Olá, sou Manuela Vieira, sou professora de Educação Física e trabalho na Direção dos Serviços do Desporto Escolar. Sou coordenadora regional. Hoje trago-vos uma meditação com visualização criativa para que possam experimentar algo que vos ajudará a encontrar o equilíbrio mental que todos precisamos nestes dias. É uma meditação que os alunos da ginástica de grandes superfícies experimentaram no final dos seus ensaios. Experimenta-te-o também e convida a família. O Desporto Escolar apresenta Meditação com Visualização Criativa. Escuta as instruções para de seguida experimentares. A meditação proporciona um momento de relaxamento, em que te desligas do mundo que te rodeia, para visitares os teus pensamentos e sentimentos mais puros. Serve para renovares as tuas forças íntimas e pacificar-te. Este exercício irá permitir que te ocupes do momento presente. Sentir-te a ti próprio, no aqui e no agora. Acalmar. É fundamental no relaxamento cuidar da respiração. A respiração pausada permite-nos acalmar a nossa mente, o nosso corpo e eliminar as toxinas que acumulamos no nosso dia a dia. Como fazer? Devagar, inspira pelo nariz. Retém a respiração um bocadinho. E bem devagar, vai expirando, abrindo suavemente os lábios. E assim farás ao longo do relaxamento. E agora, poderás experimentar, procurando o local calmo da tua casa. Coloca-te numa posição confortável. Fecha os olhos e segue mentalmente as instruções. Vamos a isso? Senta-te ou deita-te numa posição confortável. Concentra-te na tua respiração. Inspira. Retém a respiração um bocadinho. E bem devagar, vai expirando, abrindo suavemente os lábios. Inspira. Retém. E expira devagar, relaxando o teu corpo. Senta o ar a entrar. Retém um pouco e expira devagar. Vai repetindo esta respiração pausada ao longo do relaxamento. Vamos relaxar cada parte do nosso corpo. Começando pela cabeça, a tua face, o queixo. Relaxa. Inspira. Inspira. Retém. Expira devagar. Relaxa o pescoço. Os ombros. Inspira. Retém. Expira devagar. Relaxa. Isso mesmo. Vamos deixar cair os nossos braços. Os dedos. Relaxa. Deixa-te ficar bem relaxado. Relaxa. Inspira. Inspira. Expira suavemente. Relaxa o peito. Relaxa as costas. O abdómen. Tranquiliza. Sempre que te vier um pensamento inquietante Volta a tua atenção à respiração pausada Vamos aos membros e frios Relaxa as pernas, os pés Isso, deixa o teu corpo ficar bem relaxado Solta o teu corpo Flores Imagina agora um lugar florido Uma paisagem que gostes Visita mentalmente esse lugar Sente o cheiro das flores Caminha devagar Observa à tua volta quantas cores Respira tranquilamente Relaxa Sintes o teu corpo cada vez mais leve Mais leve Relaxa Observa à tua volta e sinta o cheiro das flores Caminha devagar Caminha devagar Estás cada vez mais leve Mais leve Inspira Retém Expira suavemente Expira suavemente Sente-se o teu corpo cada vez mais leve Mais leve Mais leve Imagina-te agora a flutuar E a subir no espaço azul E a subir no espaço azul E a subir no espaço azul Infinito Deita-te numa nuvem Deixa-te Deixa-te levar Deixa-te subir Deixa-te subir Relaxa mais e mais Relaxa o teu corpo Solta-o Respira tranquilamente Sente o momento Navega tranquilo Navega tranquilo na tua nuvem Vamos soltar agora as preocupações que trazemos guardadas em nós Agarra cada uma delas e atira-as para a nuvem ao teu lado Sopra Deixa a nuvem partir Isso Atira o medo para longe Deixa-o ir A angústia A impaciência A mágoa Atira tudo para longe Isso Deixa-as ir Esvazia-te Tranquiliza-te Imagina-te agora a flutuar Neste momento estás leve Renovado Deixa-te embalar na música E baloiçar suavemente na nuvem Repara como te sentes Descobre em ti outros valores Tu consegues Aproveita a oportunidade para te conhecerem Tu consegues melhorar-te Enche-te de paz E não queiras andar zangado Triste Triste Percebe que todos em casa Têm as suas preocupações Dá o espaço mental a cada um E simplesmente E simplesmente Ama Ama a tua família Eles estão aí Suportando as suas próprias dores E inquietudes Tranquiliza E deixa-te embalar na música Convido-te A retornar ao espaço físico onde vivas Vamos descer Vamos descer Devagar Bem devagar Sentes-te leve Animado Revigorado E em paz Volta para o espaço onde te encontravás E respira Respira profundamente Inspira Retém Expira devagarinho Sentes-te bem Tranquilo Repete para ti mesmo Eu estou bem Eu estou bem Agradeço A vida Eu estou bem Começa por mexer as mãos Os pés Estica o teu corpo Devagarinho Abre os olhos Lembra-te Depois da noite O sol surge Vibrante No horizonte Todos os dias Fica bem Fica em casa Abre os olhos Abre as mãos 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 Obrigado.